Essa é pra tropa dos cartão clonado Só os cria dos cartão Aí Zalatiel, só cartão clonado Borge do cartão clonado Borge do cartão clonado Borge do cartão clonado Tempa, 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 tempa Tempa, 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 tempa Tua amiga e pato Por puta só que anda pra ral Caralho, vai tomar no cu, porra Por puta só que anda pra ral As novinha tudo quer O menor estelionatário As novinha tudo quer O menor estelionatário Come, topo, cê te deixa o silicone pago Come, come, topo, cê te deixa o silicone pago Come, come, topo, cê te deixa o silicone pago Come, come, topo, cê te deixa o silicone pago Come, 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 topo, cê te deixa o silicone pago Come, 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 topo, cê te deixa o silicone pago Pega referência, mano, copia o tema não, filha da puta Su mesmo Esse, esse é o Salatiel Caralho, só lança as braba Borge do cartão clonado Borge do cartão clonado Borge do cartão clonado Tem pa', tem pa', tem, 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 tem pa', tem pa' Tu amigo e pa' tu Uh, 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 puta só que anda pra ral Uh, 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 puta só que anda pra ral É máfia porra As novinha tudo quer, o menor estelionatário Come, topo, cê te deixa o silicone pago Come, topo, cê te deixa o silicone pago